Música Muito bem senhoras e senhores, estamos de volta com o seu programa Canal Elétrico diretamente do Shopping Premium, hoje no clima da ressaca do Arrocha aqui pela TV Atalaia e você já sabe, dia 21 de setembro tem o encontro Vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte, o grande desafio pra você meu querido Rodrigo Bonfim ele que fez a cobertura do Arrocha Brasil, vai agora, pega ela lá no camarim e vai lá no palco mostra agora diretamente do Arrocha Brasil, Priscila Sena com toda a sua banda, roda aí Música Eita, olha a cabeça, eu vim parar do Arrocha Brasil Colosio Moraes, Amor Cigano, Zezo, Amado Batista, Welito Gordinho, Seifio Novaes e muito mais você vai conferir tudo a partir de agora Vamos Arrocha, vem comigo Eu já pensei, não quis me ouvir, passe até lá, para entrar E se eu preciso, pode passar, olha o que eu, não ia ajudar Eu sou ao lado do grande ganhador, o Alan, da promoção da TV Atalaia junto com a Rocha Brasil Ele que ganhou a promoção pra cantar com o Luanzinho e com o Devinho, como foi pra você participar dessa promoção? É uma emoção muito grande estar aqui nesse evento É, a palavra que define tudo que eu tô sentindo nesse momento é gratidão Gratidão a Deus, gratidão às pessoas que contribuíram pra que eu estivesse aqui hoje Eu tô muito feliz de estar no Arrocha Brasil Agradecer a galera da Augusto Produções, Fabiano Por esse convite maravilhoso, a gente tá no meio dessas feras que é o Amado Batista e o Zezo e a Priscila Sena Agora a música com o Fernando Sorocaba também já bateu o recorde Rapaz, a gente já tá, essa música aí já tá bombando em todo lugar de São Paulo Tem a galera do Rio de Janeiro me marcando já, já fala tudo, né? De uma gringa que já vem pro Brasil, quer curtir o Carnaval, quer curtir o Carnaval do Brasil E tá gostando demais, é isso aí Mas a música, o Fernando Sorocaba foi uma grande parceria Que hoje acrescentou a gente cada vez mais e acrescentou eles aqui no Nordeste A Rocha Brasil, lógico que tinha que ter ele, o fenômeno do Arrocha na atualidade Obrigado, meu irmão E tem que ter vocês também, canal elétrico, que não pode perder não Nossa, feliz, agradecer a Deus Agradecer a galera da Augusto pela oportunidade de estar tocando nesse evento E é uma realização de um sonho, tá tocando com o Amado, com o Zezo Nossa, cara, tô muito feliz Eu tô vendo que vocês são fãs do Luanzinho Sim Estão dançando sozinha? Porque eu prefiro curtir ele, não o Zezo Ah, então essa é fã de carteirinha mesmo Prefere tá olhando o ídolo do que tá dançando É, prefiro olhar pra ele É o quê? Sei que por sofrer É melhor tentar do que te perder Sem pena Quero ter a chance de poder te beijar Não deixe te amar Se me arrepender depois eu me enjoelho Colô-me, sou seu perigo Mas quero amar você Sem o teu corpo Eu quero que Me tenha Priscila Senna, musa É uma musa realmente Que arrebentou numa rocha brasileira Tudo bom, Rodrigo? Que prazer estar aqui com vocês do Canal Elétrico Foi incrível o show, né? Você tava no palco, pode conferir lá Tô aqui, ó, toda suada Foi muito maravilhoso Me diz uma coisa O que você achou de Sergipe, né? Você fez um pocket show também No centro da cidade O que você achou da cidade? Ah, eu amei, né, Sergipe? Eu já tinha vindo aqui outra vez Gravei um clipe Aqui, eu achei muito incrível E agora voltando Fiz o pocket show, como você falou Foi muito maravilhoso E hoje com esse show Com vários artistas incríveis Eu tô me sentindo muito privilegiada, né? Por ser a única mulher Ao meu lado, esse ícone da música brasileira Seja muito bem-vindo sempre A Sergipe, Aracaju, né? E como é pra você estar voltando? Rapaz, maravilhoso poder voltar a Aracaju Amar, tá saudado do povo Rever os amigos Muito bom O mundo já tava com saudade de você, né? A gente fica esperando o show do Amado aqui E o que você preparou pra esse show? Pô, eu sempre faço uma retrospectiva da carreira Que eu acho que é isso que as pessoas esperam de mim E é o que eu vou fazer aqui hoje Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e aloca os recados E coloca sobre mim na mesa Agradecer aqui ao povo de Aracaju pelo carinho Isso é a forma de agradecer ao povo E cantar com satisfação, né? O povo aqui de Aracaju, de Sergipe Sempre me recebe com muito carinho Só tenho a agradecer a todos De Aracaju, de Sergipe E ao pessoal da Augusto Produção E você não me ama, eu cumpri Do que a noite é sempre a hora, eu cumpri E em seu sonho não chama por si Eu ligo E a paixão não morreu, eu acredito Seu desejo só eu acredito A dona Helena Alba Veio toda no grau Com o bonezinho de lado Do Zézio Você é muito fã do Zézio? Ah, bom Eu gosto muito, muito, muito de paz do Zézio Por isso eu me curti essa noite E vou curtir todas ele do Zézio É um prazer imenso A gente está fazendo parte desse grande evento A terceira vez da gente aqui No grande evento A gente veio lá do Todo Mundo Vai Sofrer Lá do Feste Verão Onde tudo começou E hoje está aqui nesse grande evento Está sendo muito gratificado pra gente Está sendo muito gostoso Você já está como sócio do Canal Elétrico também É isso aí, o Canal Elétrico É top demais Estoura no gordinho, hein? Graças a Deus Muito bem, senhoras e senhores Voltamos na matéria do Arrocha Brasil E eu vou com a Celi Você já sabe, Estanza A Estanza está fazendo um grande empreendimento Aqui em Socorro Aqui pertinho do Shopping Premium Na avenida principal É o Parque da Avenida Exatamente aquele Que o boyzinho está fazendo comercial Vamos lá? Vamos direto pro estúdio Com a Celi 50 anos de solidez E qualidade Roda aí Quer sair do aluguel? Você pode Quer morar vizinho ao Shopping Premium Aqui em Nossa Senhora do Socorro? Sua família merece Chegou a sua segunda oportunidade Para aproveitar o sucesso de vendas Da Estanza E sair de vez do aluguel O Parque da Avenida É lindo, completo Com piscina Salão de festas E ainda na avenida principal De Nossa Senhora do Socorro Com certeza Sua família merece E você pode Sabe por que você pode? Porque tem o bônus Do Minha Casa Minha Vida De até 16 mil reais Tem as taxas de cartório E TBI grátis Viu que você pode sair do aluguel? Liga agora na Estanza Corre lá Aproveita essa oportunidade Parque da Avenida Você pode E sua família merece Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vem se me esquece E some Se eu te vejo longe Vira a cara Vem de o que não vem Mas eu não vou mentir Sem você eu não consigo mais Eu gosto assim quando você faz assim Porque eu morri De me doar Ai meu filho Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bateu o dedo eu volto Ela não vale o real Eu tô falando mal de você Tá galera curtindo aqui no Shopping Premium A nossa princesa Pode descer Vem cá Vem cá Vem cá Gostei Vem cá pra ganhar os brindes Tá aqui Pode já falar com a nossa Ivy Olha a mais nova dançarina Como é seu nome? Sofia Sofia Fala com a tia Tu tem quantos anos meu amor? Três Três anos Tu quer ir pra minha casa? Quer? Ai meu filho Vem com a tia Vou lhe dar um presente Vou lhe dar um presente Paguei um presente Sai da pontinha Sai da pontinha Aqui o presente pra você Tu dá um abraço Aí Leva o presente pra mamãe aqui Vai lá Deixa eu descer com você Um Dois Três Olha lá Vai lá É galera O programa tá bacana demais Nós estamos aqui diretamente do Shopping Premium Com essa galera especial Fazendo a ressaca do Arrocha Brasil E eu vou chamar agora a Maratá O melhor que há Sempre é Maratá Aquele cafezinho Delicioso Maratá Vamos lá no estúdio Com a Maratá Nada melhor do que aquela pausa para um bom cafezinho hein Ainda mais se for Maratá Maratá tem a melhor linha de café Então aproveita a cabeça Você vai conferir o tradicional Puro Vai ter também o superior Descafeinado e prêmio Além do caputino tradicional E o chocolate Tem também o café com leite tradicional E descafeinado E ainda os cafés solúvel Nas embalagens De 50 e 100 gramas Eu Eu Seu brother Fabiano Oliveira Recomendo pra você E toda a sua família A linha de café Maratá Você vai encontrar no supermercado Pertinho da sua casa Já imaginou Aquele cuscuz saboroso Com o café Maratá Hum Sabor demais Aproveita Faz aí Na sua casa Aquele cafezinho delicioso E me convida Que eu vou ficar feliz da vida Olha Conheça toda a nossa linha completa Em Maratá Ponto com Ponto BR Ou nas nossas redes sociais Arroba Maratá Oficial Produtos de qualidade É Maratá Esse sim É o melhor que há Coco do Mané Cai bem em todo lugar Bateu aquela sede Peça Coco do Mané Encontre um jeito novo De tomar água de coco 100% puramente natural E sem conservantes Com o sabor puro do coco natural Você vai sentir uma explosão De sensações Coco do Mané É de nossa terra E tem sede e panidade No DNA Coco do Mané Cai bem Em todo lugar